E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e eu quero falar com você. Se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança para você e para a sua família, então meu amigo, minha amiga, conheçam agora mesmo o residencial Bela Ville. Um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados, portaria com segurança 24 horas, com monitoramento de câmeras, aplicativo exclusivo, onde você vai ter acesso a tudo o que acontece nas áreas comuns e no condomínio. São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada. É muita diversão para toda a família. Gente, o Bela Ville foi concebido com muito cuidado e carinho para você construir a casa dos seus sonhos. O condomínio está realizado na região que mais cresce na cidade e você terá todas as facilidades bem perto de casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximos hospitais, escolas, shopping centers, hipermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e o que é mais importante, com segurança. As obras estão iniciadas em ritmo acelerado. Está esperando o quê? O Bela Ville é perfeito para você. Além de surpreender com o projeto, você vai se surpreender ainda mais com as condições especiais de financiamento com a incorporadora. Em até 180 meses e as parcelas, R$ 667. É isso mesmo, acredite. Você pode morar com qualidade de vida e segurança, pagando muito pouco por mês. Quer conhecer um pouco mais deste maravilhoso empreendimento? Visite um de nossos plantões de vendas. A gente está ali na Avenida Professor Paulo Graça, número 180, em frente à barreira, diariamente, de 9 às 6 horas da noite. E no Amazonas Shopping ou Sumauma Park Shopping. Venha nos visitar e surpreenda-se. Informações pelo 32327478 ou no WhatsApp 994715376. O Bela Ville é da Amazonas Incorporadora. Olha só, gente, vamos falar de um assunto aqui que vai tocar o coração de muito pai e mãe por aí, viu? Muita gente diz que pai e mãe tem um sexto sentido, não é não? Já ouviu falar disso, não já? E nesse caso que a gente vai contar agora, foi exatamente o que aconteceu. Uma garotinha foi desenganada pelos médicos que chegaram a pedir o desligamento dos aparelhos. Os pais não permitiram e ela sobreviveu. Agora, eles, que são atletas de jiu-jitsu, organizam uma competição para arrecadar recursos que serão usados no tratamento da menina. A pequena Beatriz nasceu com apenas quatro meses e meio. Um parto prematuro que teve consequências graves. Desde quando ela nasceu, ela não progredia, né? Ela não ganhava peso, ela não se alimentava. Tudo que ela se alimentava, ela botava para fora. Então, teve um dia que o médico chegou comigo e com o pai dela e perguntou se a gente autorizava ele a desligar os aparelhos, porque ela estava sofrendo muito e ela não estava progredindo, ela já estava com uma bactéria. E eu disse que não. Se fosse da vontade de Deus dela estar lá, até aquele momento era para ela continuar lá, entendeu? A menina passou nove meses na UTI. Chegou a ser desenganada pela equipe médica para o desespero do pai. Eu cheguei na UTI, né? Aí o médico pediu para me aguardar um pouquinho. Aí eu, curioso, queria saber o que estava acontecendo. Eu olhei e vi aquele monte de médico ao redor dela. Aí ele pediu para me sair da sala, retirar da sala. E quando eu voltei novamente, ele falou que ela tinha uma parada respiratória. E quando ela nasceu, ela tinha uma parada cardíaca em seguida, né? Aí não aguentei, comecei a chorar, né? E foi com o tempo, depois de passar os dias, ela foi melhorando. E depois, no resultado das 11 horas, ela dizia que não tinha nenhuma melhora. Aí a gente ficava sem entender, né? O momento mais difícil foi quando os médicos pediram autorização da família para desligar os aparelhos. E por um milagre, no outro dia ela saiu da UTI e foi para a UCI. Aí depois de um mês e meio ela veio para casa, graças a Deus. Realmente um milagre. No dia seguinte, Beatriz reagiu e teve uma rápida recuperação. Mas os médicos disseram que a menina poderia ter sequelas. Foi quando a família percebeu que próximo de completar dois anos de vida, ela ainda não andava. A gente viu realmente que ela não fixava os pés. A gente levou ela no ortopedista. E lá ele falou que, para falar a verdade, ele falou que ela não tinha nada, né? A gente foi, foi no decorrer do tempo até que a gente descobriu um especialista aqui. E ele pediu todos os exames necessários. E a gente descobriu que ela tinha o tendão de Aquiles curto demais. A má formação no pé não tira a alegria de Beatriz. Ela precisa urgente de um procedimento cirúrgico para evitar outros problemas na formação dos ossos. De resto, a saúde vai bem, tem bom desenvolvimento na escola e recebe a ajuda da mãe nos deveres de casa. A pequena Bia é um grande exemplo da luta pela vida. Mas agora a família precisa da ajuda da comunidade. E eles encontraram na luta uma forma de conseguir esse dinheiro para dar início ao tratamento. Os pais são atletas do jiu-jitsu e a Bia também treina. Isso, bora derrubar e derrubar. Boa, garota! Boa, amiga! Eu treino com meu pai e com a minha mãe. A Copa Beatriz Trindade, que leva o nome dela, já tem data marcada, dia 22 de junho. A gente vai fazer esse campeonato para criança, para graduado. A gente também vai fazer os absolutos, que vai ter brindes. Vai ter premiação para as academias. A família pretende arrecadar pelo menos 10 mil reais, valor inicial do tratamento. Menina, que garota! Beatriz, que garota é essa, forte? Que alma é essa que queria estar nesse mundo? Que espírito é esse que queria ficar aqui a qualquer custo para poder conhecer os pais, para conviver com os pais e para ter essa vida maravilhosa que ela está tendo? O que é que é isso? Salva de palmas para a criança, que já é forte desde os quatro meses. Sabe o que é uma criança prematura de quatro meses de gestação? E está aí dando lição de vida aos descrentes, àqueles que não acreditavam na recuperação dela? O que é isso? E a gente tem coragem de reclamar de quem? De quem que tu já reclamou hoje, Chicão? De quem que tu reclamou hoje, Chicão? Ninguém fala. De quem que tu reclamou hoje, Leão? Hã? Reclamou do trânsito, Luiz. Luiz que está aqui e diz, reclamei do trânsito hoje. Está com o carro dele, né? Está com o carro dele, está no ar-condicionado, ainda tem coragem de reclamar. Fala sério. E a Beatriz está aí dando lição, a gente não tem que reclamar de nada. Doze horas e sete minutos. E você que não tem carro, que está andando de ônibus, pode andar de moto, então, nessa coisa. Vambora! Para você ganhar essa super moto, é muito fácil. O que você vai fazer? Você vai participar do show, do Maninho Show, que vai acontecer lá na Arena Amadeu Teixeira. Preencha um desses cupons que estão em postos espalhados por toda a cidade. Está lá no Amazonas da Sorte, está aqui na frente, está aqui na TV em Tempo também, nos nossos jornais. E além de moto, geladeira, fogão e um super televisor, que eu carinhosamente estou chamando de telão, vai ter ainda 48 prêmios para você que comparecer à festa do Maninho Show. Vai ter máquina de cortar cabelo, vai ter chapinha para a meninada aí, vai para a garotada que gosta de cabelo liso, vai ter cesta básica, vai ter todos esses prêmios para você que for até a Arena Amadeu Teixeira. Vai ter Mariana Rocha, vai ter Mariana Rocha, vai ter o Juliano Couto, Luiz Rodrigues, vai ter a Narcisa, que é a atração nacional para poder fazer a festa lá no show do Maninho Show, lá na Arena Amadeu Teixeira. E sabe quem mais estará lá também? A pessoa tira bem na hora que eu estou saindo, né? E a gente anda desfilando na frente da moto, porque é para isso que a gente trabalha. 12 horas e 8 minutos, sabe quem vai estar lá também? Sabe quem? Emerson Santos. E por falar em Emerson Santos, na minha casa agora, Emerson Santos é com você. Isso mesmo, Márcia, na minha casa agora, eu estou diretamente do Braga Mendes, eu vou estar lá também, viu? Se tem alegria, se tem festa, eu vou estar lá também. Manda um beijo para a Márcia. Um beijo, Márcia, que Jesus abençoe, eu quero ir no seu programa, como é que eu faço? Pode ser, mas... Pronto, vamos passar para a produção, para você ir lá. Oi, família, tudo bem? Eu estou sentindo o cheiro de banana, 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 olha a banana frita! 12 horas e 9 minutos, eu quero ver ele trazer um pouco dessa banana frita para mim. Eu duvido. Olha, o Emerson anda por aí, vai para todo lugar e é incapaz de trazer um agrado para mim. Emerson nunca traz um agrado para mim. Sou uma colega dele aqui, há um tempão andando aqui, ó, e ele não traz um agrado para mim. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos de novo, do Na Minha Casa Agora. Emerson Santos, daqui a pouco eu te vejo, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Emerson Santos, daqui a pouco eu te vejo, a gente vai para o intervalo. Obrigado.